Ah, pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, o que tiver que ser seu, será. Ninguém pode pedir isso, mas cara, vai ser seu, mas você tem que correr atrás, né? Ficar sentado no sofá, chorando, falando que não tem oportunidade e não vai te levar a nada. Você tem que levantar, trabalhar, lutar, até conquistar, até ser merecedor do que é seu. É isso aí, sabe por quê? O que nasceu para ser seu, será. Ninguém pode te pedir disso. Ah, foco na missão! Valeu!